Só alegria, essa emoção é de alegria, Lourenço Tá com vocês aqui Peita, mané! Visão social de rua também é cultura Está começando aqui, mais um De Frente com Faca E os meus convidados de hoje, ó Meus amigos que me viram pequenininho Não foi eu que vi, não, eles me viram pequenininho Meu amigo Denilson, nitão Fala, molecão, tudo bom? Precisa levantar, não, fica sentadinho aí Tudo bom, meu amigo? Sempre Poxa, e o meu amigo Lourenço Pelo, PS, satisfação de estar aqui FNI e FBR, meu irmão Porra, apesar que manhoso é quase meu rosto É nosso, né? É nosso, é nosso Está interligado Pô, meus amigos, olha só, uma satisfação Tá de frente aqui a dois caras que eu acompanho A história de vocês Porra, quando eu nem rabiscava a parede ainda Porra, eu já vi o nome de vocês aí Em ascensão E esse aqui, eu já saio que o nome dele Há muito tempo, eu até achava que o nome dele Era nitão Uma pessoa me orientou Achava que o nome dele era citão Uma pessoa me orientou na época Falou, opa, isso aí é nitão Falei, cara, eu vejo o nome desse cara Tudo quanto é lugar Mas não conheci na época Já o Lourenço, já curti vale com ele, meu irmão Pô, já fomos pra correr dois Já jogamos no campeonato junto E hoje estou tendo essa honra, meu irmão De estar recebendo vocês dois aqui na minha sala Pô, não sou mais aquele moleque no nariz escorrendo Satisfação nossa Satisfação nossa Pô, o maior frasezão, meu irmão Tá com meus dois paizão aqui na minha sala Pô, o meu aprendizado com vocês aí, porra Foi andando e vendo E eu falei, meu irmão Os caras andam, eu também posso andar, meu irmão E vai ser a maior satisfação Poder saber um pouco da história de vocês E você andou muito, hein? Andou mais do que a gente aí Galera, de início, de conversa Olha o que esse cara fez pra mim, meu irmão Eu sei que a imagem do meu celular Não é tão compatível pra mostrar de perto O que esse cara fez pra mim E tá ligado ali a uma tomada Ele é eletrificado Porra, que honra, meu irmão O cara botou minha pichação igualzinha 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 Feita na arte dele aqui Numa lata, tipo um troféu, ó Porra Outro momento eu vou mostrar pra vocês aí na tela Bem de pertinho Porque ela tá ligada agora Tá com fia ali por trás Porra, Nital Obrigadão, molecão Obrigado, meu irmão Que é esse Merecedor Porra, eu vi uma que você fez paquete Pra Karine Que tu deu ela lá no maioso também, meu irmão Porra Que obra de arte E agora eu tô tendo a honra de receber isso aqui desse cara Liga E fica assim, ó Rodando Faca 07 VS Puta que pariu, meu irmão Aí Pura, muito lindo Então Qual foi o ano que você iniciou no mundo do charpia Da pichação? Ô Fabiano Eu comecei no charpia Foi em 85 para 86 Na verdade foi em 84 Mas só que eu Não entendo como pichador mais No 85 para 86 Aí isso aí foi o início da minha pichação Tanto que eu comecei Eu não tinha elaborado o nitão de primeira Entendeu? Eu elaborei primeiro foi o clock A pichação clock A pichação tatá E a pichação nita Que até o nosso colega falecido Alex O Alex falecido Ele pá Depois de um tempo ele veio colocar nita Em inspiração até ao nitão mesmo É meu amor Porque a letra era toda tua Isso falado pela própria boca dele A letra era toda tua E ele tinha vontade de sair comigo na época Eu também tinha vontade de sair Porque ele era bem depois de mim Eu acho que surgiu na sua época Foi Aí ele tinha vontade Só que eu já tinha parado E a gente não Tipo assim Eu não sabia que era o Alex E ele também não sabia que era eu Aí foi quando surgiu o nitão Aí depois eu falei Pô nitão Clock não tá legal Tatão Tatá não tá legal Eu falei Pô Eu vou botar O O O O O O O Nessa parada Pra poder Pra ver se combina Aí eu botei Pô Clockão Pô Ficou legal Tatão Ficou legal Então eu falei Poxa Mas eu acho que vai fazer uma parada Bonitão Vai ficar bonitão Aí que Despertou É Aí que despertou na minha mente Falei Pô Nitão Bonitão Nitão Pô Legal Ficou maneiro Nitão Nenhum de dois Foi onde surgiu O nitão Nitão Isso O nitão Veio surgir Na verdade No meado de De 85 Pra 86 Entendeu Aí que surgiu O nitão De verdade Entendeu E tá até hoje Aí né E convenhamos né galera Porra Bonitão Meu irmão Porra Bonitão Essa letra Aí É nitão Veio do bonitão Porra A letra do cara Magnífica meu amigo Magnífica Porra Quem entende Tá ligado no que eu tô falando Tudo aí elaborado Tudo dele Meu irmão Tudo original dele Porra Baneiro pra caralho E aí foi Foi mais ou menos assim né Em que ano 80 e 85 86 Foi que Foi criado O nitão Então Criado o nitão E a letra do nitão No ano de 1986 E o motivo É Dá só uma segurada Que eu quero fazer Essa mesma pergunta Doença Pelo Por que Pelo Pelo foi o seguinte Foi uma brincadeira Muito engraçada Na época Que Tinha um amigo Que pichava ele O nitão Acho que deve ter conhecido Conheço Ele Porra O maluco Era dinossauro mesmo Então conheci ele Jogou no bola de gude E via ele Escrevendo Na banco da praça Lá no manhoso Pichando lá Só que A letra dele Era de sombra Isso De sombra Ele Aí eu ficava olhando assim Falei Pô cara Tá pichando aí cara Pô Naquela época Era crime Né O pessoal Tinha pichação Como criminoso Quem pichava era criminoso Né Aí eu falei Cara tá maluco Aí ficava assim Olhava pra todo mundo Via ele pichando assim Olha pá Quer pichar não Eu falei assim Ei não sei pichar não cara Só queria uma pichação aí cara Inventa um nome aí Aí eu falei assim Pô Que que eu vou pichar Tinha um jornal Assim ó Um jornal assim Parado assim Aí eu falei assim Pô Aí ele Fecha o olho E aponta o dedo Na letra Se sai uma letra Maneira Você picha Aí eu Fechei o olho E botei o seu dedo Aí tava escrito uma frase lá Não sei o que Pelo Não sei o que Pelo caminho Não sei o que Aí botei o dedo no pelo Aí Olha a letra madeira Pra tu Pelo 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 cara Aí ninguém vai falar Que eu sou pelo de cachorro Pelo de gato Aí os galera Começaram a rir Vai pode fazer Tá tranquilo Pichação Você bota a mão no caminho Do manhoso Porra mesmo O caminho do manhoso aí Pichar Porra Caminho do manhoso O lugar que eu moro Aí foi Aí foi Aí ele Ele O ele Eu falei E como é que é Como é que Aí a letra agora Aí ele Foi fazer uns desenhos lá E eu fui vendo Cara Não entendi porra nenhuma Na época Mas aí fiquei aquela porra Na cabeça Aí acabou ali O jogo de bala de gude E fomos jogar Peão Porra Porra do peão Bateu na porra do jornal Rasgou o jornal todo Eu falei Caralho Que era o nome mesmo Que era pichador mesmo Que era pichar Eu falei Pelo caralho Fui pra casa Fiquei aquela porra na cabeça Sumiu O ele sumiu Aí uma semana depois Ele apareceu Me viu lá De novo Que eu era muito Extrovertido lá Me conhecia muito Ali no manhoso Ele me conhece muito Ei neguei E aí Já tá pichando Aí eu falei assim É rapaz Já pichei pra caralho Já Porra Não Só de giz Peguei um giz Aí botei Até no banheiro Do Carlos ali Tinha cara Até pouco tempo Até uns 3 anos atrás Tinha cara Porra de uma letra Que eu fiz Rapaz Eu não tirei a porra da foto Porra a letra Feiona Mas vou começo Porra cara Depois eu vou desenhar Eu já vi o teu pé Aquele O pé em pé Assim Tem pé em cabeção Porra Mas não tinha um antes desse ainda Porra Tava no banheiro Do Carlos Do Carlos Que o Cachave Eu pichei lá Na Cachave Porra cara Até uns 5 anos atrás Aquele nome tava lá Porra Ele tirou a porta do banheiro Botou a porta de alumínio lá Cara Eu procurei aquela porta Eu não achei Porra Mas Cara Eu queria tirar aquela foto Cara Pra me guardar Em recordação É igual o nome que eu tenho Com o Bolon 70 Com o irmão do ele Lembro do Bolon 70? Lembro Lembro Meu irmão Aquilo ali foi em 86 87 Eu comecei na época Essa parada foi em 84 Mas aí Eu não dei muita ideia Aí eu criou aquele Aquela parada Aquele crime O caramba Puxador 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 Eu fiquei naquele ritmo ali Com ele ali Aí comecei a andar com ele Comecei a andar com ele Aí foi Pegando o ritmo Pegando o ritmo Até que eu peguei O colarjeto Pela primeira vez Aí pixão Lá no Tropical Lá no Monte Líbano Porra Meu irmão O cara me sentiu O cara Porra De lata de jet Aquele papo 10 Não mas aí Naquela época Eu tava começando E múltiplo dele Ainda não tinha nem começado Eu comecei em 84 Com 85 E vou te falar Botar a mão Na lata de colarjeto Naquela época Porra Tu sentia o rei Porra Todo mundo Era giz Derretia a vela A gente derretia dela Com giz Pra ficar Um negócio pastoso Pastoso Pra ficar no vidro No vidro dos nomes Nos ônibus Entendeu? Aí eu trabalhava lá embaixo Na cidade Porra O trem Porra Meu irmão Aquele soa Ele falou Que me conhece Dos trens Nessa época Aí pichava Todinha de giz Quando ele chegou Com essa lata Com a lata de colarjeto Era Calembeque Não é Calembeque Não é Ipiranga Não é Ipiranga Lembra da Ipiranga Chegou com essa porra Dessa lata lá Meu irmão Porra Primeira vez Chegava tremendo Caralho De colarjeto Barulhão Aí botei o nome Aí dali foi Aí a gente foi Pedalando devagarinho Foi fazendo Foi criando Foi andando Foi daqui Foi dali Comecei a pegar gosto Aí fui pegando gosto Fui pegando vício Naquela época Aí cheguei Na época do quartel Em 90 Eu dei uma travada Aí lá eu conheci Conheci não Aí conheci Uma rapaziada lá também Mas antes disso Antes disso Porra Esse ele aí Cara Eu acho que esse maluco Aí pra mim Que eu conheci Eu acho que é um dos caras Mais antigos Na pichação É um dos caras Mais antigos A letra dele Foi bom tu falar Letra Tu falou sombra Como é que é a letra Sombreada Pô cara É um risco assim Vai casando Vai casando É igual do Ed Rock Ed Rock É igual do Ed Rock Encaixando as letras Meu irmão Esse cara Ele já era Já era cachorro do jano Então eu lembro Leva desse ele Leva desse ele Leva desse ele Tá maluco Esse maluco Era dinossauro demais Esse maluco Era bravo demais Esse cara Pra mim Foi um dos Que eu comecei Foi comecei mesmo Com ele É verdade Eu lembro desse nome Mas ele Era do Mariosene Não Ele morava na Tem a curva do oeste Com oeste Moioso Tem a curva do oeste Barrim Tem o Barrim Tem o Barrim lá Depois do Barrim Vai virar pro Tropical Ele morava ali Então Tropical tinha uma galera boa Rápio 70 Rápio 70 Top Papo 10 Chereca Cherequinha Porra Pode crer O nosso mano Aipa É Aipa Tá maluco E aqui Aquela galerinha Que começou contigo Aipa Fala aí O nome daquelas Nossos amigos Fera aí Aquela galera Pra mim Quando eu falo deles Eu chego Por que? Vou te falar Era uma turma Danada Na Ró 4 Aqui A turma desse cara Meu irmão Ele vai falar E agora Muita gente Era uma galera Era não Era só um Que Deus tem O nosso Saudoso Nota 10 Nossa referência Aí também Isso Aquela galera lá Quando eu falo deles Eu me emociono Quando eu consigo Me contactar com eles Em relação a telefone Eu já Tô do outro lado Do telefone Ninguém tá vendo nada Eu choro mesmo Eu sou bem emotivo Em relação a Amizade Eu sou assim E falo pra eles Cara Sempre quando eu falo Com vocês Eu choro Não é de tristeza É de alegria Isso aí De estar em relação Com vocês Entendeu E é aquele negócio É o nosso falecido Nota 10 O dupla dele Que era o Tédio Era o Nota 10 E o Tédio E eu E o Fodão E o meu amigo Careca Fodão Entendeu Eu e ele Era a dupla Nota 10 e Tédio Nota 10 e Tédio A dupla dinâmica E o Notão E o Fodão E o Nitão Nós temos Temos muita história Para contar Eu e ele Pô caramba Temos uma história Que a gente Foi para Tinguá Pichar Meio dia Isso aí Era 11 e pouca da tarde Da manhã Chegamos lá em Tinguá Era mais ou menos Meio dia e pouca Aí nós fizemos errado Ela para a gente ir Aproveitar as piscinas A cachoeira e tudo E depois voltar Pichando Já mais tarde Já mais escurecendo Já foram Só que nós fomos Eufóricos Descemos E já fomos entrando Pichando aquilo tudinho E é uma área Meia perigosa Tipo assim Para quem não conhece É uma entrada E uma saída Não tem para onde você ir Aí foi eu e o Fodão A gente começando A botar nome Pô cara Um garotinho pequenininho Deve ter um de 10 anos 11 no máximo Ele enviou a gente Pichando Aí ele foi lá E falou O pai dele Com mais duas pessoas Chegaram E deram o bote na gente Aí começou A surra daqui Surra dali Bate daqui Bate dali E eu por ser mais velho Eu acho que 5 ou 6 anos De que o Fodão Eu apanhei mais Apanhei muito Apanhei porque eu fui ladrão E o Fodão apanhou Mas eu falei Pô com pena do moleque E tudo Aí eu falei Pô vou ameaçar Aqui um choro Para ver se eles aliviam Aí eu ameacei um choro O pai E vinha para ser Nossa Senhora Na época Vinha para ser Nossa Senhora Ela foi e viu aquela situação Ela falou Os caras Para de bater nos meninos Os caras nada E para de bater nos meninos Os caras nada E ela falou Se vocês não pararem Eu vou chamar a polícia Para poder prender todos vocês Aí foi aí que eles aliviaram Pararam E falou Pô Vamos esperar vocês Lá na praça de Tinguar Ela aliviou vocês aqui Mas a gente vai esperar vocês lá E por incrível que pareça A mulher era uma juíza Por nossa sorte E por razar dos caras A mulher era uma juíza Aí ela foi Levou a gente para dentro da casa dela Que ela morava ali mesmo Ela se lava Se lava aí tudinho E eu vou ensinar Uma rota de fuga Para vocês Para sair daqui Porque se vocês Foram para a praça Eles vão acabar De matar vocês lá Aí eu falei Chorando Vocês vão aqui Pega essa reta aqui E não para por nada Vocês vão entrar por dentro da mata Vocês vão que vão Vai embora Não para por nada É uma reta única Vai sair lá no meio do caminho já Do ônibus Já quase saindo Um pouquinho antes Daquele arsenal lá dos escravos A gente saiu um pouquinho antes dali Olha o tanto que a gente andou Pelo meio do mato E pelo caminho Para poder contar Muito longe Muito longe mesmo Ela falou Não para por nada Cara Foi Deus que botou aquela mulher No caminho da gente Senão a gente estava É A comunidade já veio mais tarde E o cara falou Se não fosse ela A gente ia levar vocês Lá por cima do mato Na floresta E amarrar vocês E quando o dono da casa Que vocês picharam Chegasse A gente ia levar ele lá E ele que ia decidir O que ia ser de vocês Aí por sorte Essa mulher apareceu E graças a Deus Tudo na boa Essa foi uma das façanhas E desaventuras Mim do Do fodão Né Que gerou nessa punição Né Que a gente fomos punidos Em relação a isso E na vinda Quando a gente veio embora Ele desceu lá na areia branca Ele mora na areia branca E eu desci Um pouco depois Eu desci aqui na Rua 3 Cara Por incrível que pareça Assim que eu desci E peguei a rua Que eu moro Que eu morava Todo mundo já sabia Que eu tinha tomado Um couro lá em Tinguá É porque Tinguá É o seguinte Passa assim de hoje Tudo conhecido Todo mundo ficou sabendo Aqui na rua Que eu tinha tomado Uma coça em Tinguá Eu achei aquilo incrível Falei Que isso Chegou mais rápido Que notícia ruim E não tinha celular Esparado na época Não tinha Não Foi incrível aquilo Foi visto mesmo É Foi visto E por ironia do destino Eu Depois de um tempo Depois de uns anos Eu fui trabalhar Na bairra do Brasil Como montador de andanho Na antiga montança Que o meu irmão era dono Fui trabalhar lá Quem era um dos sócios deles? O cara que me deu uma surra E quem era O garoto Que me entregou Para eles O filho do cara Trabalhando junto comigo Eu falei Caramba Eu conheço esse moleque Aí depois Quando o coroinha Desceu a escada Assim no escritório Eu falei Caramba O cara que me deu uma coça Incrível isso Só que Eu falei Aquilo foi coisa de criança De adolescente Do joelho de adolescente Você vai tocar Não Não toquei não Para podermos lembrar Tipo assim A gente A gente Não cutuca a cobra Duas vezes A gente Para vai lá E para ver A cobra arma Para te dar o gosto Sai fora e acabou Tu não vai cutucar Outra vez Para poder Ela te dar um bote E dessa vez Certeiro Essa história É um exemplo Que o mundo Dá volta Que nem está dando Essa brincadeira Que tu fez Aqui para mim Que hoje em dia Não vale a pena Fazer maldade Com ninguém Por mais escondido Que esteja Certo E é o que eu bato Sempre na tecla O canal está sendo Feito para isso Para abraçar Os pichadores E para aqueles Que pegam nós Na infração Se não te agradou Leva para a delegacia Bota para pintar a parede Mas a violência Contra o pichador Contra o ser humano Não está com nada Um exemplo O cara foi torturado Que eu sempre falo aqui E porra Calhou dele Se rever o cara De novo Se ele fosse um cara De maldade De coração ruim Ele iria armado Contra essa pessoa E se vingaria Mas graças a Deus O cara não pegou O cara vingadido É dessa forma aí É o que a gente sofre Na madrugada Nos anos 80 Nos anos 90 E hoje em dia Ainda tem isso também Mas Cada um com a sua Com a sua bronca E vamos melhorar isso aí Vamos prestar atenção Onde vocês vão pichar Os caras que estão pichando Porque aqui hoje É papo de ex-pichador Meu irmão Desse jeitão Lorenzo Lá não atua aí Lorenzo Eu sei o Matur Não sei se você pode contar Se você vai contar ela Fala aí Mas se você quiser contar ela Fala aí Aquela do caminhãozinho Lá de não sei da onde Estava com o caminhão Parou as portas Pegou as portas Sanfonadas Aí meu irmão Essa filha da puta Do tipo que falou Foi tudo que me falou Cara Segurou o ensino O vasinho inteiro Te deu prejuízo O vasinho Lá em Maricá Eu sei que ele tava Botando da abelha Do marimundo lá Que me pegou lá Safado Não Lá foi em Maricá Mano Lá em Maricá Eu tava fazendo Eu trabalhava na casa de vídeo Aí eu fui fazer a loja Lá de Lá de Araruama Lá de Araruama Não Bacachá Foi fazer a loja Bacachá Aí O que aconteceu Eu passei com o Tico Dois dias antes Porra A gente pegou Aquela porra Indireto Aí ficou Essas portas lá Aí o Tico Não cara Calma Calma que a gente vai pegar Calma Porra Mas eu passei Sozinho Desse dia Ele não foi Pô E tava Assim chegando Já o inverno Então Demora a clarear Já era quase seis horas Mas ainda tava escuro Pô Olhei Passei Falei Ah porra Vou pegar Depois eu pego Outro parado Com o Tico Aí Parei o caminhão Fui lá Botei o P Primeiro Depois Na outra porta Quando eu botei o P Tô escutando de longe Rau Rau Eu olhei pra lá Olhei pra cá Não vi ninguém Falei Que porra de griteiro Aí continuei Quando eu botei o R Se correr Vai tomar Quando eu olhei Pô Tô procurando o cara Porque o cara Que me pegou Foi da Daquela ambiental Então o uniforme deles É ver É camuflado Então assim O berol A rua assim A lateral da rua O matagal danado Pô Não dava pra ver O cara vem correndo Ah botando Se correr Vai tomar Se correr Falei Cara A gente quer esse cara Meu irmão Aí eu olhei pra cima Deita Deita Pô O cara chegou Se aproximou Passou um carro Com o farol Aí eu vi o cara Meu irmão Cara Deita 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 E falei Meu Deus do céu Quem é esse cara Maluco Deitei no chão Mundo pra trás Aí botei a mão na cabeça Na nuca Ele mandou Filha da puta Começou a me xingar Me xingar Me deu um bico aqui Na costela Aí o outro policial Chegou também Aí levanta Aí ele quando levanta Ele tava fazendo aí Ele falou assim O que eu tava fazendo aí moço Você tava pichando Eu falei assim Não pô Eu sou grafiteiro Pô Eu sou grafiteiro O grafite não tem nada a ver não Inclusive na parede Tinha um grafite Entendeu Tinha um grafite lá Mas eu tava Ele me viu na porta Eu tava na porta Ele olhou assim a porta E essa porra aqui foi você Eu falei assim Eu? Tá doido Eu tava grafiteando lá Eu tava grafiteando Porra o maluco Foi pro filho da puta da lata A filha da puta da lata A Bc Quando eu joguei a lata Ficou assim pertinho Ele não tinha visto ainda Porra o maluco Me xingar Dá um passo pra trás Tocou na lata A lata tava perto Do morrinho assim Desceu Aí o barulho da lata Então quer dizer Que não era você Eu falei Senhor Por favor Senhor Tô indo trabalhar Pô pelo amor de Deus Que não me deixou embora Porque pô cara Só pro caminhão Carrecha Aí você é caminhoneiro Eu falei Pô eu sou caminhoneiro Então pega o caminhão E segue a gente Eu falei Pô mas eu não posso Vai bloquear Esse carro é estreado Vai bloquear Se vira Vem com a gente Aí pô Pegou o caminhão Virei Fomos lá na delegacia Lá em Rio do Ouro Lá em Rio do Ouro Lá em Maricayá Lá em Rio do Ouro A delegacia da Polícia Civil Pô o cara bateu Até uma casa Entendeu A delegacia lá na casa Aí bateu lá O cara tava Dormindo Acordou de sunga Porra o cara Puto pra caralho Que os policial Porra meu irmão Uma hora dessa Porra Não sei o que Tô dormindo Não tava na infração Trouxe ele Não sei o que Aí vai pra Vem Vai dali Vai dali Aí o cara Deixou os policial O PM me deixou lá Pra ele Fazendo a ficha O cara Falando Pô cara Libera o cara O policial Se viu Pô libera o cara Meu irmão Pô grafiteiro Grafiteiro Não Não era grafiteiro Não Ele tava Pichando lá Que eu vi Eu sou grafiteiro Eu sou grafiteiro Não sou pichador Não Pichador Olha a minha cara Eu sou um velho Já Acho que eu sou pichador Eu tava grafiteando Ele Porra o que eu mais tenho Hoje em dia Velho pichando Porra Eu tô passando Que eu sou um otário Aí o policial civil Falou assim Dissunga aí O policial civil Tá bom Vai lá Vou fazer a parte Não Não Polição PM Filha da Não Vou sentar aqui Vou esperar você Escrever primeiro O policial civil Tá desconfiando de mim Aí começou aquele Bate-boca entre eles E o outro policial Querendo ir embora Que tava na hora de render Vambora cara Deixa o cara aí Já tá aí Não, não, não O cara cismou O cara ficou lá Tá bom Vou bater Aí começou o cara De sunga aí Sentado batendo E eu Qual o teu nome? Tá, tá, tá E aí começou a pitar A porra do caminhão Começou a pitar Aí vai parar O caminhão tá pitando aí Aí o cara foi Saiu fora Aí o PM O policial civil Falou Meu irmão Dá o papo reto O que que você Estava fazendo Filha da puta Falar pra mim Que tu me acordou Eu falei Não foi que eu te acordei Que tu me acordou Foi o policial Por causa de você Porra E agora O que que eu faço contigo? Cara Meu irmão Porque eu tô aqui Pô cara Eu tô fazendo entrega Eu sou caminhoneiro Pô inclusive Pô Eu tava até com uns presentes Pra dar minha filha Que eu consegui lá Que os caras Sempre colocam mais lá Que presente é esse? Um celular Traz lá pra mim Pra me ver Aí o que aconteceu? Na hora lá Ao invés de ele botar Como pichado Ele me botou Como Caramba Esqueci o nome Agora que ele colocou Num outro artigo Lá Dando contra o patrimônio Não Ele colocou Uma porra lá Outra parada Que não Não agravou muito A minha pena Entendeu? Aí eu experim Acho que eles vão Chegar Aí Prescreveu lá Eu assinei Fui lá Com o bandeiro Passou rapaz Vou te falar Passou Oito meses Ele falou que ia chegar Uma carta na outra semana Passou oito meses Não chegou Falei assim Ah Tô tranquilo Porra Tô trabalhando Minha mulher me liga Lourenço É tipo assim Um negócio de pensão O artigo é igual Um negócio de pensão Ou tu paga Uma cesta básica Ou um termos comunitário É Isso aí Chegou assim Porra A mulher chegou Que eu tava com mulher Lá em coisa Aí outro problema Falei Não Adriano Calma aí E eu já não lembrava mais Falei Porra Que porra Essa Não Não Tô maluco Deixa eu chegar em casa Aí foi antes que eu Pum Me liguei Falei caramba Aí tem que falar Não mas ela já sabe Ela sabia Ela já sabe Eu sou pichador mesmo E meus colegas que vão lá Conhecem ele Conhecem você Ela tá ligada Antes que eu mostre Não tá ligado na minha Entendeu Por isso que muitas vezes As pessoas vêm aqui E não vê meu nome ali Por quê Todo mundo me conhece É Não picha na área Eu não posso pichar na área Todo mundo me conhece Porra Lourenço Caramba No meu portal Porra Lourenço Porra No meu muro Então as vezes Lourenço 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 Eu moro aqui Não vê os nomes Lourenço Não vê por causa disso Meu irmão Eu sou muito Criança Velho Adulto Jovem Todos Todo mundo ali sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Era barro Era barro Era barroa mesmo Lá da casa de vídeo Perdi Fui lá Pegou a cesta básica Morreu E detalhe Foi assinar Depois de velho Foi assinar Depois de velho Nunca assinei Que nem eu Eu fui assinar Depois que parei Aí fui na reunião E voltando Porra Rondei E tive que assinar E aí Então Porra Vamos voltar Naquela tropa Lá Tu fez missão Com o Fadão Fiz Com o Fadão Com o Nota 10 Tu chegou a sair com o Celo Saí Saímos Saímos Com o falecido Celo Saiu o cara Quando saiu Desculpa Quando saiu Eu e o Celo A gente se encontrando Lá no centro De Belfor Rocha Que antigamente A reunião Da galera De Belfor Rocha Era ali em frente Dos antigos cinema Que ainda existiu O cinema No meu coro Então era todo mundo Ali Eu estava no início Eu estava começando O Marcelo Foi criado Criança junto comigo Só que eu não sabia Que ele era Eu não sabia Que ele era pichador E nem ele sabia Que eu estava começando A pichar Né Tanto Igual o Nota 10 E o TED Eu não sabia Que os caras pichavam Jogavam futebol com eles Eu não sabia O engraçado Que a gente se encontrou Pichando junto No meio da rua A gente saiu Quando eu fui pegar Ali a rua Depois da padaria Do seu Zé Entramos na rua Que era a oficina Do falecido Sancaré Entrei ali Na rua Aí encontrei Eu pichando E o Nota 10 No portão preto Aquele portão É relíquia Quando aquela tinta Vai apagando Do portão Brota O primeiro mitão De tinta Aparece ali Tédio Nota 10 E mitão Embaixo O primeiro mitão De tinta Que eu estava escrevendo De cera E ele estava com a tinta Aí pô Aquele portão ali Mas foi quando a gente Se encontrou Eu Nota 10 E Tédio Eu falei Caramba Não sei mais tarde Não sei mais tarde Aí foi que apareceu O fodão Até então Eu não conhecia Aí depois a gente foi E marcou Para ir para a Belforço Para a reunião Em Belforço Onde eu conheci Aquela nada Do chato Matão Fofão Lorde Negão É o Como é o nome dos outros? Era o Lorde Tinha o O Nando O Nando Neto Aquele nós O nós Irmão do Paulinho Bigu Ele é irmão do Bigu Isso Irmão do Paulinho Bigu O nós Chega a ser também É parente do falecido Do nota 10 Mas Eles são primo São tudo primo Né Essa foi a nada De Belforço Só que eu não lembro Mais do nome dos outros Mas tinha mais outros caras O Nino é rio É cria ali Da 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 fofinho Da pão Da fábrica de pão Não O Nino O Nino morava aqui Na Raquato mesmo Ele morou numa avenida Ali na rua Da fofinho Da fábrica de pão Não Não Lá de uma barraca Ele morou Não Eu já não conheci ele lá não Eu conheci ele morando Aqui na Raquato Morou ali na avenida Da falecida Dunga Dona Dunga Uma coruinha Então eu conheci o Nino ali Né Trabalhando É Morando ali Aí o que acontece Isso em 80 Isso foi em 85 O Nino morou ali na fábrica Ali mais ou menos em 89 Em 89 ele morou na rua da fábrica Que o meu irmão tentou contra a vida dele Isso ele mesmo falou Ah entendi Aí no caso Ele mesmo me contou Que o Buda estranhou ele Confundiu ele com o bandido Aí saiu atirando Dando tiro nele Ele entrou pra dentro do quintal Correndo Ele me contou essa história Eu falei Que isso cara Meu irmão Ele é É porra Buda porra Caralho Moleque doido Moleque passou na minha rua De moto Ele já voltou Meu irmão Caralho Ele é o André Satã Já voltou com a peça na mão Correia Eu entrei Fechei o portão Só vi as balas batendo Pim Pim Correia Malutão Não era foda Meu irmão Parecia com o Nino Era quase Ele pareia O mesmo top Batinho Fortinho Ele me contou Essa Nota 10 É o nosso Nota 10 Aí foi onde eu conheci A Nata de Balfor Roxo Que a galera Que iniciou Bem Eu acho que Que iniciou a pichação De Balfor Roxo Foi aquela galera lá Essa galera Aí a gente se reunia Eu te faço uma pergunta E o tal de Badá O Badá Ele não era daqui De Balfor Roxo Não O Badá Se eu não me engano Ele era Ele era de Miguel Couto Não tenho certeza Mas ele saia muito Com a galera de São João Que era o É o É o Elfes que fala Desse Badá Com a minha O Dallas O Dallas Dozca O pai Doido pra conhecer Esse O pai O pai O O Isso É o O O O Por causa daquela A pichação dele Que ele botava O garfo O pai Do início Do garfo Era muito Bonita A pichação dele Entendeu E eu achava Bonita também A letra do pão Que também Era dessa área Ali também O São João Ali E o Elfes Também Uma vez Teve uma situação Que foi a galera De Balforros Eu No caso do Mitão Nota 10 Fodão e Tédio Foram pro centro Do Rio de Trem Cara Por incrível que pareça Chegou em Augustinho Porto Quem entra? Entrou uma cabeçada De moleque Bajar Pai Bajar Pai não Pai não tava O Bajar Dozca Dallas E mais um cara Mas eles já entraram Já pichando tudo No caso Eles já deviam estar Na estação Pichando Né Então quando eles Entraram no trem A gente já tava lá dentro A gente já tava lá dentro Então o que que eles fizeram? Já entraram pichando Então A ferroviária Os guardinhas Da ferrovia Já entrou junto com eles E enquadrou eles Né Enquadrou eles Que eles já Já tá fazendo lá fora Aí começou a falar E a gente sentado Só que eles chegaram A botar o nome E o Nino conhecia eles O Nino conhecia O Dallas O Dozca O Badá E conhecia Os outros caras também Né Que tava junto Aí tanto que o Nino O Nino viu o Dozca O Charme O Charme O Charme Não sei o que Aí só que Não deu nem tempo Do Nino conversar muito com ele Porque chegaram junto A polícia da estação Aí chegou E já enquadrou eles E a gente Ficamos sentado Porque a polícia Viu que a gente Não tava junto com ele Né Então a gente Continuou sentado Aí tipo assim Eu acho que Na Pavuna Ou na Pavuna Ou na estação Depois da Pavuna A ferroviária Desceu junto Com todos eles E nós continuamos Aí foi que o Nino Falou Pô aquele lá É o Bosca É o Bajal Galas Coisa e tal Aí que eu conheci Os caras Só que eu não saí Pra pichar com eles Saí pra pichar com a galera De Balforros Fomos pro Centro do Rio Aí botamos O nome do Centro do Rio E voltamos Né Foi aí que eu conheci Essa situação aí Dos caras De São João Né O Nino Rap Já falou pra gente Quem eram os caras E eu me amarrava Tanto que eu confundia O nome do Dosca Eu lia Doçua Por causa do 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 Eu acho que era Por causa do D dele Eu acho que o D dele Era meio puxado Parecia um U E o Dosca Né Que tinha um Dosca Tinha um S dele Que eu falei Doçua E isso eu lia Dessa porra Que aliado o Dosca Também é rica Né meu irmão Aí eu Pô E eu achava maneiro A letra dele Aqueles caras A letra do João A letra do Diferenciada O Dosca Tava aí Doetado Aí né A gente melhora Pro Dosca aí Eu conheci esse amigo Dentro do trem Eu conheci ele como Entrei no trem Aí eu tô Entrei ele sentado Aí mesma coisa Botei o nome Ele é você que é o Faca Né rapá Aí eu olhei pra ele Ele tava de roupa de igreja Tava Pardado de igreja A gente brinca assim Aí eu falei Pô é né Botava os nomes Eu já tinha até parado Eu tu bota nome também Botou nome também Corô Aí ele Pô Dosca Eu falei Caralho é tu meu irmão Porra Sabe teu nome legal Aí Falei pra ele Pô Eu rendi as homenagens Pra ele E é isso aí Pro Dosca Ele tava fortão É E outra situação aqui também Que eu gostaria de contar agora No De frente pro Faca No nosso canal De avisão No seu livro O nosso amigo Pilo aí É É uma situação que Pô me deixou muito feliz Né Que eu tava começando No Sharpie Eu ainda não tinha nome nenhum Né Mas eu tava sendo observado Por algumas pessoas Que já eram Do meio do Sharpie Já tinha Já Já era bravo Né E eu Pô E eu tinha aquela Pichação ali Com uma pichação Cara Muito top Eu falei Caramba Esse cara Bota o nome Paca na minha letra dele É incrível É uma letra diferenciada De todo mundo Aí A gente fomos E O Celo foi Levou a gente Pra uma Reú Que teve um encontro Que teve lá em cima Do Morro da Palmeira E quem morava lá em cima Do Morro da Palmeira O Nando Ah o Dando O Nando morava lá em cima E a Reú Era em frente A casa dele Foi aquela molecada Lá Conversando Conversando Daqui Pá Todo mundo junto Aí o O Nando Foi e falou assim Pô cara Vocês Pô já repararam Esse moleque Que tá botando nome Pra grande É daqui de novo Forrocho Pô esse cara Tá botando nome Pra caramba E ele bota nome Nas placas Pô ele bota lá Nitão Fodão Nitão Fodão Aí eu falei Caramba Pensava que era um só Mas era nitão E fodão Entendeu Aí o O Celo Pô cara Tu quer conhecer Esse garoto Esse moleque Ele pô cara Pô gosta De conhecer ele Pô Moleque Tá representando O meu forrocho Legal agora Não sei o que Pá Tá aí do teu lado E justamente Tá no um do lado do outro Aí ele pô Marcelo Tu nem vai me dar um toque Eu tô aqui babando o ovo Do cara Naquela época Tinha essa gíria Tá lá O outro 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 Não esquenta a cabeça não Eu me amarro Na sua pichação de graça Pô Sua letra É uma letra Meu irmão Que não tem por aí É um letrão Então pô Caraca mano Pra mim é um prazer Uma satisfação imensa Estar te conhecendo Pessoalmente E pô E Vamos que vamos Estamos de Belforros Então vamos tentar Levar o nome de Belforros Pra Pra cima aí Em relação ao charpita Vamos que vamos Pô Pra mim é uma Grande honra Aí ele Pô Sob meu nome Pô Nitão Pô Denilson Pô Legal Pô Seu nome é legal Só que Só sou eu Sozinho Sou eu Que boto o nome E o fodão Que também saia Junto com vocês Pô Aquele pirralhozinho Aquele moleque Eu falei Pô Ele É eu e ele A dupla É eu e ele Pô Nitão e fodão Não é nitão Ou fodão É nitão e fodão O moleque representou Belforros também Maneiro pra gente Ele não Eu lembro Pô Do pirralhozinho Junto com a gente No centro Belforros Em frente Aí no cinema Gostar a gente A gente fazia Uma bagunça Junto Aí tava Todo mundo Na boca Então você ficou Lisonjeado De tá recebendo Elogio Do lado Do Fernando Fernando Sei que você vai ver Essa entrevista aí Meu irmão O cara Porra É teu fã Teu amigo Que nem eu Sou teu fã E te vemos Na sua casa De repente Você não sabe Quem é os caras Que foi na tua casa Quantos anos atrás A gente foi lá Uns 4 anos 3 anos Não Quando Ah Quando a gente foi Aqui na TV Tem mais Eu acho Deve ter uns Uns 5 ou 6 anos 5 ou 6 anos Atrás Fomos na tua casa Não sei se tu mora Ainda na rua Do Barreirinha Fomos lá Falar com a tua sogra Mas não conseguimos Te encontrar Eu também Nunca mais te vi Tive a honra De te conhecer Porra Daquele jeitão Que tu me surpreendeu Lá no treino No campo do Barreirinha Porra Nós estamos aí Meu irmão Sei que a sua vida É outra A vida é corrida Para todo mundo Mas aí Cara Dá a maior vontade De te ver Meu irmão Para te dar um abraço Que nem eu também Valeu Obrigado pela tua história Que tu contou para mim Na folha Aquela folha Já foi lá Para o museu E estamos aí Fernando Referência máxima De Belforroso Porra Bravíssimo Na época Nando E Neto Isso Isso É Futa dinâmica Nando E Neto Verdade A neta do Neto Também era Bonitinha Lourenço Fala para mim Lourenço Como foi o convite Para tu entrar na DS Ih rapaz Como foi o convite Com aquela tropa da DS Lá Tu teve um contato Amizade com o Rápio 70 Tá maluco Cara Pô Rápio 70 Caramba Frequentei a casa dele É o seguinte Tem até uma história Do livro Que ele levou para me dar Da DS Só que naquela época Porra Ainda mulher cote ainda E meu pai Meu pai era vivo Meu pai era muito carrasco Meu pai era muito severo Baquete poronta Entendeu? Bruncudão Eu lembro Aí o que acontece Porra Ele chegou com o livro Grandão para me dar Lá para entregar Porra Meu pai estava saindo Entreguei ele Deixei Travou né Travou né Porra Cara Tipo assim Meu pai Acho que era o único Que me botava medo Mas Só se intimidava o teu pai Não meu pai não Meu pai não tinha jeito Meu pai era um legal Muito cascudo Então Tinha que perder para ele Aí o que acontece O cara foi levar o livro Para mim Porra Aquele livro Me arrependo até hoje Aí ele porra Dele a mão dele Pô E o Rápio 70 Ele é muito Cheio de gira Entendeu? Cabelo enroladinho E o cara falava Muita gíria Porra E meu pai Olhando assim Para ele Assim Olhava para mim Porra E ele falou Me chamando de pelo Eu falei Puta que pariu Caralho Meu pai me olhando Falei caralho Aí meu pai Deu dois passinhos Para trás Do portão Aí deu uma olhada Olhou para o cara Assim Porra Aí Já deu uma entendida Já deu uma entendida Tudo Falei Não Vou entrar Porque porra Tomar um banho Que eu vou sair ainda Não sei o que Porra Eu vou te falar Para tu Caramba Para que eu não Peguei esse livro No dia seguinte Eu fui lá Ele falou Que tinha Que estava com o Chalas O Chalas Que é o irmão dele Falei Caralho Que você não põe ele Lá para o hospital Trocando outras ideias E ele me mostrou O cordão Ele me mostrou o cordão Do problema No problema Mostrou o cordão Coz e tal Ele me mostrou Eu falei Ah mano Porra Se liga Aí estava chovendo Se liga Vamos meter Outra parada Que eu me arrependo Eu não fui O cara Pegou um guarda-chuva Falei Está chovendo Vamos botar um nome Aqui na Estadio de Liópolis Porra Ele botou a lata Em cima Um guarda-chuva Assim Por dentro Um guarda-chuva Prendeu assim Vambora Falei Caralho Tu é artista Vambora Vambora Falei Não vou Não vou Não vou Não vou Tem que Estar em casa Pelo Não sou o que Qual é Eu vou Botar um nome Assim só Falei Eu fui 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 trabalhar Quando cheguei No trabalho Deu naquele negócio Do Na época Não era É Rádio É Patrulha da cidade Na patrulha da cidade Aí falou Falou Do Líder De uma gangue De pichador É morto Em Belfor Rocha Aí já me Interessou Que porra é essa Líder De uma gangue De pichador Não sei o que Vim escutando a matéria Na época não era matéria No rádio Estava escutando Falou Lagrange Não sei o que Não sei o que Não entendi Aí pô Fiquei que Fiquei com essa Pula na cabeça Fui pra casa No outro dia O meu patrão Comprava muitos Jornais todos O Globo Extra Todos os jornais Folha Comprava tudo Aí pô Quando tinha serviço A gente ficava lendo Aí pô Veio a matéria Veio a matéria Aí veio Escrito Pô Quando eu olhei Eu falei Caralho Manel Eu nem fui no enterro Do cara Eu não fui Eu não sabia Eu cheguei Eu trabalhava lá Em triagem Aí eu pegava o trem De manhã Meu pai me fez Trabalhar Que eu saia da vida Lá Que eu pô Minha vida era corrida Também Não sabe Carinhado Minha vida era corrida Então pra mim não morrer Aí Entendeu Negócio de Fumando Cheirando Caramba Então meu pai me voltou Pra trabalhar Com meu irmão Cedo Cedo Comecei a trabalhar Com uns 17 16 anos Verdade Lá em triagem Pegava o trem Foi onde que eu comecei Jogar o nome direto De giz Pelo trem Entendeu Aí veio Eu comecei a jogar o nome Em 86 87 Eu estourava Meu irmão Aí foi onde que eu Eu li a matéria E eu vi Que ele tinha morrido Eu falei Caralho Que porra é essa Eu não tava com o maluco Ontem cara Ontem e ontem Eu falei Fiquei aquela porra na cabeça Aí comecei Liguei Liguei não Porque na época Não era telefone Não tinha telefone Esperi enxergar Eu comecei a correr atrás Aí encontrei o Diz O Quinha O Felipe O Soia Que era mais Fechamento Na época Na época O Felipe Era também Era dessa Então eu andava Mais pro Soia Entendeu Aí Mataram O Rap 70 Sei não Mataram Tá no jornal O que é isso Tu não tava com ele Eu falei Não Eu tava com ele Mas fui trabalhar Aí foi onde que Fui ver As paradas todinhas Foi na hora Que eu saí Que o maluco Foi pra cobrar Ele foi lá Jogou o nome Voltou pra casa Eu não fui com ele Eu fui pra casa Ele foi lá Jogou o nome O nome dele Ficou um bom tempo Lá Na parada E ele voltou Pra casa E quando ele Chegou em casa O maluco Chegou pra cobrar Ele correu Ele correu Pra debaixo da cama Mas O maluco Acertaram ele Entendeu Aí tipo assim Porra o maluco Era bravo de mal Maluco bom demais De coração De coração Aqui dentro Tá maluco O cara Tirar uma roupa Assim Vai embora É foda Ele mesmo Pegou o cac Entendeu É tipo assim O problema Era dele lá O problema Que ele tinha resolvido Lá Aconteceu Um problema Com ele lá Com outros amigos Lá Com o hospital O cara foi cobrar Meu irmão Igual eu Estou com ele aqui Estou contigo aqui Não sei o que é o problema A tua correria Aí fora Entendeu Eu não sei a correria Do cara Entendeu Mas quando você Tá comigo Quando ele tá comigo Porra Transparece Um negócio Que porra Tu é a pureza Mas de repente Tu é comigo Não sei o que é você Lá fora Isso aí Tá me entendendo A tua correria Lá fora De repente Comigo Não tem o que falar Pô fulano Arrogante Pô cara Sempre me tratou bem Então não tem como Eu virar as costas Com esse cara Porque o cara Sempre me tratou bem Tem como Te tratar mal Você sempre me tratou bem Meu irmão Pô graças a Deus Pô cara Antes que tu me vê Tu me abraça Antes que eu te vejo Eu te abraço Esse cara aqui Pô vai lá em casa Direto Aí tu vem E um cara Vem falar maluco Pra mim Pô cara Não gosta Daquele baixinho Naquele baixinho Meio arrogante Falei Cara meu irmão Cê é petigo Porque geral Pô cara É bom Pô como é que você consegue Ficar do lado Com o cara daquele Meu irmão Mas comigo Não é velho Então os caras falavam Pô cara Que é maluco Ficava dentro da casa Eu ia morrer pro 70 Meu irmão Eu tava pedindo Falei pô cara Pô meu irmão Não sabia do papo Não sabia do bagulho Não cara Ele tava com problema Com outro amigo lá Ele não tinha problema Com o geral Ele tinha problema Com uma pessoa específica Aquela pessoa lá Que ele arrumou o problema Que tirou a vida dele Mas ele não tinha problema Com o fulano Com o sequinho O cobertão não O problema dele Foi com o cordão lá Com o maluco lá Tá ligado Pá Pegou Caralho Foi esse lance aí Mas aí eu conheci ele Desse jeito Lá Indo lá na casa dele Aí fui Eu não botava nada ainda Só botava o pelo Aí foi eu O Sene O Mil O Rubi E o céu também de lá O céu lá do Tropical O céu Eu esqueci de falar No céu e no crime O céu Então o crime Também Entendeu Essa parada aí No mesmo esquema Aí no caso Era uma febre Essa aí tinha Já de 90 A saídinha Era uma febre Então cara Naquela época A DS Tava no auge Demais Negão Acho que tinha Pra mais de mil Na porra da DS Era muita gente 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 O início de tudo Era simplesmente FNI E RBR Aí depois é que veio surgindo A DS Aí agora Aí ó O bom sabe disso Aí veio também a criação A criação Que o Mickey Também fez A T A T A N A T Então foram Seis Semilares A T É uma união Da A N Com A T Cara Não O que eu tô falando Em relação Siglas Montadas O Nota 10 Fez A N Anjos da Noite Junto E o Mickey Fez A T Então Aí depois Eles começaram A botar Não sei O Nota 10 Não sei se ele Começou a botar junto O Mickey A T E A N Os dois Colocaram a C Eu acho que sim Não tenho certeza Eu sei que depois Eu vi Isso aí Eu tô falando Em relação Eu gostava da N Eu achava a bandeira Eu tô falando Mas depois Das siglas Iniciais Né Eu fui A FMI De Nova Iguaçu Falange De Nova Iguaçu E FBR Que é a Falange De Belfor Rocho Né Só que depois Descobriram Que lá em Bento Ribeiro Também existia Uma FBR Que era a Falange De Bento Ribeiro Aí a A FBR De Belfor Rocho Que que fez Mas quando ele não entra Em atrito Eles criaram O B Rocho Então passou De FBR Para B Rocho No caso Belfor Rocho Só isso Botava o nome E B Rocho É Eu botei muito B Rocho Isso aí É verdade A gente pegou Uma lastração Né É A gente pegou Eu Diz E o Soya Lá na Lá em Magma Aí depois Você foi lá Pegou com o Belo Não sei o que Só Belfor Rocho Só Belfor Rocho Só Belfor Rocho Só Belfor Rocho Eu botou uma parcela de trem vivo Assim Caralho Paca Pelu E ainda botou Ele da repente Eu vi que era meus conhecidos Eu falei Meus conhecidos Meus parceiros Aí botamos o nome Eu botei Que aqui era tudo No meu cara Só Belfor Rocho É isso aí Olha lá Tu me contou essa parada Eu falei Pô Léo Agora eu falei É mesmo É Essa parada E aqui também No início Existiu também Mais uns outros caras Que no caso O cara que eu não comentei Não falei no início Que fazia parte Da FBR Que era o Lipe O Lipe Que era o Felipe Que morava aqui O irmão de Barriga O falecido de Barriga O Lipe O nosso Lipe Olha o gordão Ali dos aqui Do subido O Felipe O Felipão Exatamente Ele que era o Lipe E falaram dele aqui O Rato Acho que foi o Rato Que falou no Lipe É isso Eu sabia O Felipão Aí tinha O Felipão é bravo em tudo Tinha o Conan O Conan E o Kipo Também aqui De Eliop Ah verdade Eu tinha uns aqui Da minha rua Aqui Eu não sei se você Conhecia essa galera De Toneato 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 E o Gatão 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 Não tá não O Gatão Na casa do Gatão Não É o Alexandre É o Gatão O Ratão Não Ó Binhato Toneato O Gatão Cantão Tinha o Cantão Aqui também Tinha o Quimba Tinha o Quimba O Quimba Tio Tio Eu não sei se era Corvo Ou Corno Eu acho que era Corno Marquim Essa galera Aqui de cima Aqui mesmo Os caras botavam Muito nobre E tem uma situação Deles também Passando aqui Corrido Isso Eu lembro dessa Parada Eu tava no Botiquim da minha mãe Eu lembro dessa Trabalhando ali No Botiquim da minha mãe Do nada Meu irmão De 88 Isso aí Era sete e pouca da noite O Fabiano Faca Aí pô Os postes ainda eram de madeira É muito barra Não era espontada não Mas o poste ainda tava montado lá De concreto Já era concreto Era o poste Era os primeiros postes Aí cara Do nada Veio correndo Gatão Tana Corvo Corno Pinhato Toneato Galera Tô de velho Correndo desesperadamente Aí meu irmão Eu lembro dessa parada Deles Isso na época Foi falado Os caras Ficou trancados Dentro de casa Aí eu falei Gatão O que que eu dei Olha a gente tá correndo Mano Então meteram correndo A gente lá Perce da padaria Panaca Tinha panaca Aí meu irmão Aí o escarabão Letra simples Mas o escarabão Que nome O ratão Era o Lázaro mesmo Não lembro Não lembro o nome Não do cara O ratão 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 não Ratos Eu conheci O lá de São Lúcio São Vicente Um tempão Que eu não vi esse moleque Esse moleque é fechamento Ele mandou um abraço Pra vocês Ele mandou um abraço Pra todos os rapos Eu falei hoje O documentão E o Bilo Ele mandou um abraço Pra meus amigos Mas te referenciou O que? Te referenciou Depois eu te mandei Esse print dele Cheio de saudade dele O dia que você brotar Meu irmão A gente tá aí junto Pra poder se ver de novo Valeu? Eu te sinto de saudade sua Ele tá morando Pra pé de tu lá um pouquinho E outra situação Que eu tive com ele A gente se conheceu Sabe aonde? A gente se conheceu No center de Nova Iguaçu Lá em cima Sabe quem Que me levou Pra conhecer? Um colega Que estudava comigo No Monteiro Lobato Eu botando o nome Botando o nome E esse moleque Esse garoto Eu acho que ele não pichava Porque ele não pichava Pera de mim Ele só conhecia Ele Pô cara Eu conheço o Ratos O Ratos São Vicente E o Ratos Também queria Conhecer o Litão Não sei Segundo Pela boca do garoto O Ratos Queria conhecer o Litão Também E eu também Queria conhecer o Ratos Porque a gente não conhece Mas quando a gente vê A pichazão do cara Caramba Ele botou outro nome Naquela região ali De São Vicente Caramba Ele botou o nome Muito Aí eu fui Conhecer ele Quando eu saí do colégio E fui conhecer ele Lá no center Cheguei lá Fui lá E conheci ele E tá Marocão E Nessa semana Que eu conheci ele Se eu não me engano Ele me chamou Pô Denis Vamos botar o nome Lá na minha área Aí eu fui Tanto que eu fui pra lá Eu conheci a namorada dele Não sei se é esposa hoje Conheci a mãe dele Conheci mais pessoas Que moravam Na casa dele Mas a namorada dele Já era do outro lado Da pista Na outra rua Aí no caso A mãe dele É outra pessoa Que morava na casa dele Eu não sei quem era Não sei se era irmã dele Ou se era pai Não lembra Né Eu cheguei Aí nesse dia Eu dormi lá Dormi pra poder sair Na madruga Pra pichar Só que a gente acabou Não saindo na madruga Pra pichar nada Nem pichamos Né Botamos Acho que a gente saiu Eu acho que botando um nome Ou outro Se não me engano Dois ou três nomes E depois voltamos Pra casa dele Eu fui E de manhã cedo Eu meti o pé pra casa Né Só fui só Tipo se a gente se conheceu E pô É um moleque Que meu irmão Saudades de você Paca O dia que você puder A gente tá junto aí Pra poder Não pichar Mas pra trocar A ideia A maneira E relembrar Aquele velho Que eu acho Muito interessante Em relação Ao charpia Pra mim o charpia Ele é diferenciado É um povo humano Muito humano Esse cara Meu irmão Porra Obrigado Sabe o que eu tô falando Obrigado Chorra Tu é chorra Sem comentário Tu é Demais Ô Florianço Bom ele e tu aí Mas deixa eu falar Sobre uma invenção aí Aí galera Vocês que tem curiosidade Quando vê o nome desse cara Com três cores diferentes Meu irmão É Lá no começo No shot Eu falei Doutor Pardal Meu irmão Esse cara inventa Cada coisa Meu irmão Que só ele mesmo Meu amigo Aqui ó São três latas São três latinhas de Isso aí Isso é de De desodorante Né Tipo Três latinhas De desodorante Certo E aqui É um birro É galera Isso aqui é um birro Birro spray De spray Isso aqui é uma montagem dele Meu irmão Que aqui ele consegue Pichar com três cores diferentes Ao mesmo tempo Com o mesmo tempo É Certo No caso Nessa situação aí Esse aqui Ele sai seis cores De uma vez só Caralho Tenho de três cores Né Esse já é de seis? Esse aqui já é o de seis Caralho Eu criei ele E só botei na minha casa Por enquanto No caso Na minha casa E acabou Parei de pichar Então Simplesmente vai ficar aqui Esse aqui Foi a última criação O último analfa Quando eu morri Eu ainda existo Vou criar muitas coisas ainda Entendeu? Criei essa latinha aqui Ela sai três cores E depois Esse aí sai três cores Aqui ó Esse aí sai três cores Esse aqui já sai seis cores Entendeu? E você pode diversificar As posições Das tintas Que você quiser Aí Olha o bico Ó Esse é o bico Esse é o componente latinha Esse aqui é o bico De três pontas Meu irmão Ó Ó E aqui tem outra Miniatura Ó Isso aqui também Ele enche de tinta E aperta aqui E a tinta Pss Sai na parede Ele consegue botar um nome Com essa latinha Mini latinha Ó Do tamanho do meu dedo Pô meu irmão É pardal ou não é? Ah Meu irmão É Irá Irá em breve Irá em breve Pra algum museu Do Sharpie Ou do Grafite É isso aí Irá em breve Tá aí ó Tem dois museus aí Dos nossos amigos aí Só falta eles se manifestarem Se manifestarem Nosso amigo Rombro Museu da Pavuna Quem quiser visitar O Museu da Pavuna Fica lá na estrada Esqueci o nome É da Pavuna Aí no Paripo Complexo Da Pedreira E o Museu Do Arte de Rua Em brevemente Barra Mansa Museu Arte de Rua Nosso amigo Sada Mostrando aí Algumas Perifécias da rua aí Algumas invenção aí E aqui meu irmão Porra aí Vou dormir olhando Pra essa parada aqui ó O cara fez pra mim Um troféu meu irmão Até que fim Fui reconhecido Ganhei o meu troféu Meu irmão É Ganhei o troféu O cara me deu um troféu Aqui embaixo Tem aquela praquinha Do troféu Escrito Visão Social de Rua Também a cultura Nosso amigo Nitão Pelo e Faca Porra meu irmão Esse bagulho aqui Porra Tá de sacanagem Sem comentários Sem comentários Sem comentários Sem mesmo Eu quero Sem comentários Lá no canal Meu irmão Vamos fortalecer O canal Visão Social de Rua Pra mim poder Sempre estar buscando Pra vocês aqui Lendas Lendas que tem compromisso Com a sua família Mas estão sempre Se destacando Certo Vindo no canal Dando aquela palinha E poder mostrar Um pouco a nossa cultura E dar cara Ao personagem Ô Lourenço Fala comigo É Tu chegou a fazer dupla Com alguém? Pô Tá maluco Duplas que eu fiz Mesmo Que eu Porra Até hoje Não sai da Porra Diz Sonha Que é o irmão dele Porra Eu conheci Sonha Por causa de você Por causa de mim Por causa de mim Tô ligado Fez dupla comigo Isso era até no jornal Fez jornal Fez jornal Comigo Não fui Não vou Eu vim de berço Religioso Cristão Então quer dizer Eu tenho muito temor Eu tenho medo da nada Da mão de Deus Estou pesado na minha vida Né não Isso é uma coisa Que eu tenho medo Era do meu pai E da mão de Deus Fechar a cemitério Então não dava Porra Vou te falar Essa história Que você foi lá E pegou E saiu no jornal Porra Foi eu e ele Doidão Natal Dia 24 Dia 25 É que o Felipe Chapava Porra Vinho Pegamos isso aqui tudinho Eu forrocho Ficou ele da rocha Fomos sair lá Quando eu levei ele pra lá Mas eu deu aí Né Vamos passar perto Da casa da minha sogra Lá Minha mulher Passando em frente Lá Essa porra No jornal Vamos pegar Essa porra Essas estátuas Todinha aí As estátuas É Não Mas olha só Vamos pegar Essas estátuas Que vai sair Vambora Aí nós fomos lá Na Bíblia Quando chegamos lá Na frente Naquela mão E na Bíblia Eu olhei assim Olhei pra Bíblia Falei 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 Não vou não Aí me deu Um calafrima Me deu Uma perna Bamba Falei 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 Não vou não Vamos embora Falei Não vou não Vamos embora Falei Não vou não Não vou não Vamos pegar Essas estátuas Que vai sair Olha Vamos para as estátuas Estatuazinha Aquela que fica lá Começamos A pegar as estátuas Quando eu olhei Assim Por uma das estátuas Escorreu Um negócio Assim Um líquido Aí eu fui Ela está chugando Botei a mão assim E ele estava Pichando um carneirinho Aí eu Botei a mão assim Na claridade Vermelho Pô Vermelho Não falei nada Com ele não Não apavorei ele não Aí vi as outras Tudo assim Escorrendo A mesma coisa Escorrendo mesmo Eu falei Pô Fiquei olhando Que a gente já estava Um montão de túmulo É Que ali Vocês estavam andando Em cima do túmulo O túmulo já é A grama de ar E isso É o túmulo A gente andava assim Ele veio aqui no quartel Com medo de afundar Afundar Aí o que acontece Então enquanto ele estava Botando lá no cabrito Lá na ovelha lá De Moisés lá Eu estava Eu estava Põe Aí eu fiz Uma outra estátua Assim Peguei Botei aqui na mão Olhei na claridade Essa porra é sangue Aí quando o Felipe levantou O saio levantou E me deu a lata Eu falei Pô mané Vamos embora Eu já pensando comigo Eu já falei Eu era gordo Na época Mais gordo E o Felipe Pô Magrinho Eu já estava pensando como Quando ele vê essa porra Ele vai correr E eu vou ficar Aí eu falei Nem despertei ele Eu falei Vamos embora mané Vamos sair Tá maluco porra Pô tu não quis pegar a bíblia Eu não quis pegar a mão Pô Esse aqui pelo menos Ou quando ele olhou assim Ué Que porra de água Isso daí Aí eu falei assim Sei lá Dessa porra para lá Mas eu não quis falar com ele Que era sangue Porque senão ele ia ficar com medo Ele ia sair correndo E ia me deixar Aí o que aconteceu Ele botou a mão e viu Aí eu falei assim Meti a mão nele assim Eu falei Felipe Ó Fica tranquilo Eu gordão pra caralho né Ainda estava com o pé Meio torcido Eu falei Felipe Fica tranquilo Não tem nada De longe Nós vimos um Tipo um Um negócio branco Se mexendo No final Eu vou explicar O que que aconteceu Pra vocês não pensarem Pô esse cara tá maluco Não Calma Deixa eu acabar Aí eu vi um negócio Se mexendo lá embaixo De branco Se mexendo Eu falei Caramba Eu tô vendo coisa Meu irmão Eu tô vendo coisa Aí já acabou Tudo na minha mente Já acabou Aí eu peguei pra pichar E eu ficava olhando assim Essa história é dentro do cemitério Dentro do cemitério Dentro do cemitério Dentro do cemitério Dentro do São Passo É o Jardim da Saudade Aí botamos o nome Aí botaram aqui Botaram aqui E quando ele meteu a mão Que ele viu que era sangue Eu falei Calma cara Aí abracei ele Já guindei ele aqui já Vai correr não Eu sei que eu não ia pedir Pra ele ia correr Aí você Aí meteu a mão dele assim Aí ele Pô, pelo menos me larga aí Eu falei Não, eu vou te largar não Eu sei que tu tá nervoso Ele não tô nervoso não Cara Vamos embora Saindo devagar Eu não queria nem mostrar Pro pessoal Que tava se mexendo Lá de branco Mas era longe E parecia que tava O tamanho de um gastar Que tava se mexendo Eu falei Meu irmão Fica tranquilo Vamos sair Tranquilo de boa Ele é mesmo Vamos sair Ele tava de boné Ele botou o mostro Um boné assim Aí deu uma olhada Com outra estátua assim Cheio de sangue também Caralho Aquela ali também Tá cheio de sangue Tá escorrendo sangue Dessa estátua Pô, mas estátua Como é que vai escorrer Sangue dessa estátua Eu falei Ele tá de bobeira Se não é sangue não Tá maluco Porra O Felipe Não é o caralho Meteu o pé Quando ele correu Negão Eu ó Tum Deu uma cotovelada nele Aqui ó Ele caiu Quando ele caiu Eu ganhei Quando eu ganhei filho Cai dentro do túmulo Dentro do túmulo Puf Cai Estou olhando o chão Cai Aí Olha o Felipe Pulou o túmulo E abriu Quando ele pulou Que ele abriu Segurei o cocônia dele aqui Tipo um filme de comédia Filme de comédia com terror Meu irmão Com a brincadeira do sinistério Me larga Me larga Não me tira daqui Me tira daqui Caralho Foi Levantando Esse buraco Que a gente Entrando um de cada vez Nós Saímos nós dois juntos Pum Continua falando Aí que acontece Aí foi Chegamos em casa Chegamos em casa A gente Porra Dona Veja A gente Vimos mesmo Aí o que houve? Pô A gente estava lá no cemitério Pichão Pô menino Vocês vão para o cemitério Pichão Vocês estão malucos Não Dona Veja A estátua estava sangrando Não sei o que Ela começou a rir Aí tinha uma galera Isso aí era papo Às três horas da manhã Que a gente chegava aqui A estátua eu juro Que eu vi A estátua sangrando Foi ou não foi Felipe? Estava sangrando Estava sangrando Pô eu juro Eu também vi Calma menino Calma Eu vou te explicar Deu meia noite O pessoal Não sei se é cadomblé Ou se é umbanda Não sei o que Eles entram Dentro do cemitério Com uma galinha Cortam a cabeça da galinha E só pica o sangue Entendeu? Essas pessoas Esse negócio que eu vi Se mexendo vulto O pessoal de branco Era macumbeiro Que estava lá fazendo Trabalho lá embaixo Lá na frente Lá na frente Então Não tem nada De a estátua Estava sangrando não Foi o trabalho Que os macumbeiros Fizeram lá Entendeu? Cortaram a cabeça E só picaram o sangue Aí ela me contou Essa história Foi onde A gente olhou Uma cara do outro Pô tu é medroso Pra caramba Meu irmão Pô Meu irmão Mas fomos De lá pra cá Meu irmão Pô Meu irmão Aí fechou com chave de ouro Meu irmão Porra Que bate-papo Emocionante Porra Que eu tive com vocês Satisfatório Eu não vou Eu não vou Manter mais O nosso bate-papo Vai encerrar aqui Porque eu quero Que vocês voltem Mais lá na frente Show Sérgio Porque O canal Aqui não pode ser Só uma vez Porque não dá Pra contar a história Toda De uma vez E vão voltar Pra contar outras histórias Também Sem haver Com certeza O que eu quero Aqui é uma sala A visão social De rua É nossa E a sala É de vocês Também E porra Vocês tem Qual é seu time Então Flamengo Eu sou o Flamengo De coração E você Lourenço Eu sou o tricolor Fluminense Pô Tricolor Vem cá E o Mitão família Cara Graças a Deus Tá tudo na paz Tudo na paz Tu tem quantos filhos Eu tenho dois garotos E dois netos Pode mandar um alô Pra eles Posso Sim Manda um alô Pra eles Então Faz favor Minha família Meu filho Jonathan Meu filho Juan Meu neto Denilson Neto E meu neto Também O Elage Minha nora Minha esposa E estamos todos juntos Me aguarde Que eu estou chegando Para poder te louvar Deus Desculpa Se tornei um pouquinho Hoje Obrigado Que está me dando Esse apoio Que está ajudando Aqui no meu canal Deixando de cumprir Uns 10, 20 minutos Com a responsabilidade dele Para também me ajudar Aqui no meu trabalho Lorenzo E a garotada Ei Está toda lá em casa Está com bastante Fertilha Está lá no churrasquinho Lá Largamos um churrasquinho Para te atender aqui Que você merece Eu tenho três meninas Cinco netos Três netas E dois netos É Tem filhas Tem Carolina Lorena e Gabrieli E netas Tem Juliana Nicole Ana Lívia E tem o Diome Tem Gustavo E o Pedro Entendeu Minha esposa Adriana Está todo mundo Lá no churrasquinho Já dei o canal Para assistir lá Estão assistindo E está todo mundo Churrasco lá Luiz Minha irmã Noemi Está todo mundo Assistindo lá Graças a Deus Na mão de Deus E é isso aí galera Esse daí Foi meus convidados De hoje Para meus cria Está terminando Aqui mais de frente O Faca Com maior satisfação De estar com esses caras Aqui Esses aí Foi os lendários De hoje E está aí Minha promessa Faca O caçador de lenda Meu irmão E esses aí É o meu representante Da Baixada Fluminense Nitão E pelo Peita mané Visão social De rua também A cultura Boa noite Valeu Diz Valeu Tico Um abraço galera